Pois é, eu só quero concluir aqui a nossa reflexão hoje sobre o tempo pascal, concluir um pouco de maneira ampla o que é. Vocês vejam, a gente tem o domingo de Páscoa e temos o segundo domingo de Páscoa, que foi celebrado domingo passado, que é o domingo da misericórdia. Para a liturgia, esse do primeiro ao segundo domingo de Páscoa é tudo domingo. Então a segunda-feira a liturgia é do domingo, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então a oitava de Páscoa é o domingo de Páscoa. E é por isso que as pessoas não precisam estranhar quando durante todo este tempo a gente deseja feliz Páscoa, até o segundo domingo. Ah, Páscoa já passou? Não, não passou. Inclusive este domingo, esta semana é considerado um grande domingo. Aí depois nós temos todos os domingos de Páscoa, sendo que terminado o último domingo de Páscoa, na quinta-feira se celebra a ascensão do Senhor. Só que no Brasil retiraram a quinta-feira porque não é dia santo, aliás, não é feriado. Então a CNBB retirou e colocou no domingo seguinte. E o domingo de Pentecostes é o domingo que encerra o tempo pascal. Portanto, no domingo de Pentecostes se encerra o tempo pascal. Este domingo de Pentecostes ainda é Páscoa. Ainda é Páscoa. Nós costumamos dizer que o domingo de Pentecostes é o resultado pleno do sentido da Páscoa. Qual que é o sentido da Páscoa? Jesus ressuscitou e envia o Espírito para que nós sejamos por ele redimidos e santificados. Então o domingo de Páscoa termina, o tempo pascal termina no domingo de Pentecostes. O domingo seguinte já não é mais o tempo pascal, já faz parte do tempo comum, mas nós celebramos como coroamento de tudo a Santíssima Trindade. Depois vem Corpus Christi, quinta-feira, tudo móvel, viu? Tudo festa móvel, porque estão ligadas à Páscoa. Vem a festa de Corpus Christi e começa o tempo comum. Vamos agora responder algumas participações que serão lidas pelo Jader. Bom dia, Jader. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia para você que assiste ao Questões de Fé. Participação pelo WhatsApp. O Pedro Luiz, do bairro Marajó, que está assistindo ao programa com sua mãe, parabeniza o programa e manda um forte abraço para o Padre Cândido. Obrigado, Pedro Luiz. Eu não sabia que o Pedro Luiz era do bairro Marajó e vai todo domingo estar lá na Igreja de São Sebastião, na Missa das Onze, ele e a mãe dele. Um grande abraço. Nós registramos outra participação pelo WhatsApp, mas infelizmente o usuário não identificou quem é. Ele é de Poços de Calda e disse que adora o programa e está parabenizando pela produção. Ok, obrigado. Pelo telefone, o Tom Viana, do bairro Tirol, parabeniza a atualidade do tema e diz que esses ensinamentos são muito bons. Ali Nogueira, deseja participar do sorteio. A Graciana Fugêncio, do bairro Amazonas, em Contagem, agradece toda a produção do programa por convidar a Orquestra dos Violões Sem Fronteiras e diz que o André e todos os da banda são orgulho do bairro Amazonas. Muito bom. Aldo Antônio, de Rio Negro, parabeniza pelo programa e deseja a todos um ótimo final de semana. Bom, nós vamos dar uma paradinha porque nós vamos agora passar um VT mais sobre da Aliança da Misericórdia, a Comunidade Aliança de Misericórdia. É a Monique Clara, uma jovem, que também faz este trabalho junto aos mais pobres, os moradores de rua. Todos os finais de semana a gente sai nas ruas e faz a evangelização de rua. O que é essa evangelização? A gente fica com eles à madrugada, procura papelão, se faz um com eles. Eu conheci esse André, com apelido Joe. E vários da Maloca dele já tinham morrido de cirrose e outras coisas, briga também de rua. E ele e mais três eram o único que restava da Maloca. Sempre a gente chamava ele para vir para a nossa casa. E ele meio ressabiado, ele vinha, mas ele não pedia ajuda. Ele adoeceu na rua e aí ele pediu para Deus, porque ele aprendeu a rezar na nossa casa. Ele pediu a Deus que ele não queria morrer na rua, para Deus dar um sinal e Deus ajudar ele. Nesse momento que ele pediu, passou os missionários. O André era só pele e osso. E aí ele estava muito mal, ficou internado. Foi muito difícil a gente também acompanhar ele no hospital, porque a gente não era parente. Mas a gente foi até o fim, se comprometeu com ele até o fim. Os missionários cuidaram com muito amor, porque o nosso carisma é a misericórdia. E aí o André, donada, resolveu sair da rua. Ele falou assim, não, eu quero ajuda. E aí rapidamente eu encaminhei ele para a casa de acolhida e ele foi para a Ufenas. Então no ano que ele foi para a Ufenas, eu também fui. E lá eu acompanhei o processo dele. Então eu vi uma pessoa praticamente morta ressuscitar. Em 2012, o processo da casa de acolhida terminou. E ele se aproximou de mim e falou, Monique, eu quero voltar para Belo Horizonte e quero colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E aí ele conseguiu emprego, reatou com a família dele, conseguiu trazer o irmão dele para se recuperar também. Hoje o André trabalha, hoje o André constitui uma família. E hoje de vez em quando ele aparece nas nossas casas para nos ajudar. Ele se tornou o nosso benfeitor e hoje ele é testemunha dessa misericórdia. Então sinto que para mim essa foi uma das experiências mais fortes do ressuscitado. Mais fortes de que é possível. É possível a gente trazer uma esperança nova na vida das pessoas. Muito bonito, né? Quase um corolário, uma conclusão de tudo que nós falamos. mas aí na prática da vida cotidiana. Vamos ver mais algumas participações. Ainda pelo WhatsApp, a Zita, a Simone, o Rogério e o João Paulo agradecem a Aliança da Misericórdia e dizem que a Aliança mudou a vida deles. A Maria Helena de Oliveira, do Alto dos Pinheiros, cumprimenta o Padre Cândido pelo programa e diz que é sempre bom ver a preocupação com o próximo. A Marli Moreira, do Barroca, deseja participar do sorteio. Por e-mail, o Geraldo diz que nenhum país até hoje foi para frente com o comunismo, com exceção da China, que seu mercado é capitalista, pois abriu-se a ele, se não mataria o seu povo de fome. É o regime dos desequilibrados e burgueses de Estado, material ateísta e escravagistas do povo. A opinião do Geraldo. A opinião do Geraldo. Nós estamos chegando ao final deste bloco e eu gostaria de falar uma coisinha só a respeito do tempo pascal, que são as leituras que acontecem durante todos estes domingos e durante a semana na espiritualidade própria do tempo pascal. Vejam, na quaresma, a preparação para a Páscoa era a preparação para o batismo, que na igreja antiga acontecia na vigília pascal. Então, todos os cristãos, mesmo aqueles que já foram batizados, porque isso vale para hoje também, nós todos nos preparamos para a renovação dos nossos compromissos batismais. Então, a liturgia da palavra durante o tempo da quaresma fez isso. No tempo pascal, nós não só recordamos a graça do batismo, mas a liturgia quase toda do tempo pascal traz a presença do ressuscitado naqueles que celebram a Eucaristia. E a tese fundamental, digamos assim, se a gente pudesse resumir a espiritualidade litúrgica do tempo pascal, a frase principal é esta, nós encontramos o Cristo ressuscitado ao partirmos o pão. Nós encontramos, nós fazemos a experiência do Cristo ressuscitado na Eucaristia. E, portanto, vocês vão perceber que sempre durante o tempo pascal, principalmente aos domingos, há sempre referência à reunião dos apóstolos, eles comendo, eles ceando, Jesus com eles, partindo o pão. Portanto, a Eucaristia é o lugar sacramental onde nós fazemos a experiência e nos encontramos com o Cristo ressuscitado. Aí alguém vai dizer, mas Jesus também fala que nós encontramos o ressuscitado, nós o encontramos nas pessoas, no próximo, nas crianças, nos pobres, enfim. Tudo isso está correto. Mas a perspectiva de encontrarmos Cristo na figura dos irmãos, na pessoa dos irmãos, só nos é dada esta percepção se nós temos uma vida eucarística. Se nós não temos uma vida eucarística, a pretensa ideia de que servimos Jesus nos irmãos pode se transformar numa ideia somente. pode se transformar numa ideologia e Jesus acaba saindo. Para que nós possamos ver nos outros a figura de Jesus, é necessário que nós nos tenhamos a consciência de que nós o encontramos ao partir o pão. voltamos daqui a pouco para concluir o nosso programa. Música 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 Música